Estamos aqui com Aracy Scalzi, que é a coordenadora local do Move Paz em Itaim. Aracy, esse é o quarto ano que estão organizando esse movimento aqui em Itaim. Nossa, sinceramente, eu estou emocionada. O resultado foi melhor do que a gente esperava. Nós percebemos, mais uma vez, que o bem sempre vence o mal e que a luz espanta as sombras. Porque existe dentro de cada ser humano essa força vigorosa da paz e do amor. Por isso que nós confiamos nesse movimento e temos certeza que a cada ano ele crescerá mais. Estamos aqui com a prefeita Zuma Pinheiro, que mais uma vez participou do movimento Vela Paz. Prefeito, o que achou do movimento? Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a todos pela iniciativa do Move Paz. O Aracy, principalmente, que está à frente. Alder, também faz parte, o vice-prefeito. E todo o movimento do Move Paz. Mas gostaria imensamente de agradecer a adesão de toda a comunidade. Foi um movimento que nos surpreendeu. Superou e muito o do ano passado. E eu acho que esse é o espírito. De que essa paz vá contagiando a todos e vá envolvendo a todos. E é isso que nós queremos. Paz no coração de todo mundo. Essa é a paz que o mundo quer. Muito obrigada. Hoje foi um dia de extrema alegria. O movimento cresceu. E o movimento é feito justamente para isso. Para que ele cresça a cada ano. No intuito de que um dia todos abracem essa ideia de paz. E participe, dê um pouco do seu tempo para participar desse movimento de paz. O movimento hoje foi um sucesso. Foi acima da expectativa. Nós não esperávamos tanto. É motivo de muita alegria. Estamos aqui presentes para divulgar a paz. Hoje os meios sociais só divulgam muito a violência. E é preciso que nós divulguemos a paz. Estamos aqui com o pastor João Batista. Que é a primeira vez que está participando do movimento do Move Paz em Itaim. O que achou do movimento aí, pastor? Uma excelente iniciativa. Porque é interessante que nós estejamos juntos realmente. Tentando unificar essa família. Porque eu vejo a cidade como uma família, uma grande família. Então a iniciativa é excelente. Estão de parabéns. E que Deus nos ajude a restaurar completamente esse desejo de ver a nossa cidade completamente abençoada. Próxima em todos os sentidos. Então parabéns para vocês. Vocês merecem um abração. Um abração nosso. Um abraço da cidade para todos. Um abraço para todas as instituições. Deus abençoe.